Vamos falar de skate, vamos ao que interessa, vamos aprender, ter uma aula aqui. Explica pra gente o que é o no merger, afinal de contas, e por que que não surgiu. Cara, o no merger, eu vou ter que voltar um pouquinho antes, porque o skate nasceu na contracultura, ele nasceu contra a organização, então esse é o histórico do skate. E ele se fez, fez através de uma plataforma independente, os skatistas fazendo, nunca existiu um controle, e acredito eu que nunca existirá um controle sobre o skate, porém, depois que ele virou o Olímpico, e pra ele virar Olímpico, tem algumas regrinhas básicas que o Comitê Olímpico Internacional tem, e que a primeira é que você tem que ter uma federação internacional. Eu não tenho os muitos detalhes, porque não estávamos nessa negociação, nenhum brasileiro participou, é uma coisa estranha, mas nenhum brasileiro participou dessa negociação, e eu digo estranha porque o Brasil sempre foi muito forte, não só agora, mas o Brasil sempre foi muito forte no skate, mas ninguém participou. E uma federação internacional de esportes, de rodinhas, ou de roller esportes, se juntou com um grupo de pessoas, mudou de nome, virou a World Skate, e ela passou a assumir o skate organizacionalmente falando. Isso no mundo. Isso no mundo, exatamente. Que foi a entidade que foi meio que escolhida pelo COE pra gerenciar o esporte no mundo. Exato. De novo, não sei ainda os motivos, mas foi isso. E aí o que acontece? Resumindo, mas já dando uma noção pra vocês. Imagina o seguinte, amanhã a FIFA passa a cuidar do handball. Não faz sentido, concorda? Pro skate hoje é isso que tá acontecendo. É uma entidade internacional que acoplou o skate. Que não é especializada só em skate. Não é especializada. Prometeu pra que tudo se acalmasse. Não, vamos ouvir, o skate vai ser independente aqui dentro, né? E ao mesmo tempo que prometeu isso, mudou o seu estatuto, obrigando que todas as entidades no mundo inteiro fossem únicas. De fato, o que vai acontecer? O que eles querem que aconteça e acham que não vai acontecer, e a gente vai lutar pra que não aconteça. Que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma Confederação Brasileira de Hockey e Patins, que é filiada também à World Skate, cuida de Hockey e Patins. E tem a Confederação Brasileira de Skate. E eles querem que essas duas se unam. Não falo pela Confederação Brasileira de Hockey e Patins, falo pela Confederação Brasileira de Skate. A gente não quer a união e não vai ter a união. E não faz sentido algum. E não faz sentido nenhum. E assim, por mais que seja um esporte de rodas, eu brinco o handball e o basquete. Tem uma quadra, tem os dois times, tem bola, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o discurso do skate... Nem o futsal e o futebol é a mesma, né? Exatamente, exatamente. E tem vários exemplos que eu posso dizer que a gente pode usar aqui. E aí, o que acontece? A gente passou por um momento que houve aquela altíssima visibilidade da Olimpíada de Tóquio. Todo mundo unido, trabalhando, agora vai dar, vamos criar. Resumindamente, a gente passou até hoje, começa hoje os treinos oficiais nos Emirados Ángeles, a primeira competição pós-Olimpíada. Nossa. Ou seja... Nossa, pós-Olimpíada? Pós-Olimpíada. Dois anos depois, quase. Então, assim, me corrija, né? Que tem duas modalidades, o street e o parque. Teve um evento do street em 2022. Um evento do street em 2022. Organizado pela World Skate. Pela World Skate. E hoje começa o segundo de street, semana seguinte começa o de parque, que é a outra modalidade. E o skate não parou, né? A gente teve tantos eventos. A Raíssa foi campeã mundial, né? A Raíssa ganhou três seguidos. Então, mas aí são eventos particulares. E que a gente vai aprofundar isso, mas assim, o que fica mais claro, esses eventos particulares, eu consigo citar cinco no mundo, que tem o Street League, que ele é muito popular. Tem o X Games, que talvez seja o mais antigo, mais conhecido aqui do grande público. Isso é até o joguinho antigo, pô. Exato. Esse joguinho do X Games, pô. Tinha o Jiu Tour. Teve o Vans Park Series, que era de parque, é relacionado pela Vans. Imagina que a maioria foi, os skatistas meio que criaram, entre aspas, tipo assim, já tinha uma demanda. Você tem uma demanda muito mais antiga, exatamente. A demanda chegou e falou, ah, vamos fazer uma então, já que não tem nada, a gente vai fazer e várias foram criadas. E o STU aqui do Brasil são os cinco principais. Os cinco fizeram parte da corrida olímpica e os cinco não chegaram a acordos com a World Skate. Ou seja, a World Skate não conseguiu criar um circuito. Então, por que o No Merger surgiu? Primeiro, para ser contra a fusão. E a prova disso, e o objetivo principal disso, é justamente isso. A gente passou, e aí, obviamente que eu sou suspeito, mas vocês também viram o boom que o skate teve de visibilidade. Foi disparado, a maior audiência online do canal Olímpico, mas foi disparado. Pois é, é o que eu ia te perguntar, Duda. A gente tinha uma discussão antes, né, no meio do esporte, até do esporte olímpico, falando assim, quem que vai se beneficiar mais? Se é o skate com a Olimpíada ou se é a Olimpíada com o skate? Pelo que você está dizendo aí, então, acho que o COI, né, os Jogos Olímpicos tiveram muito mais benefícios de trazer o skate para dentro. O que você acha disso? Cara, o skatista mais core, mais radical, fala que é óbvio que a Olimpíada ganhou mais com o skate. Eu acho que foi um ganha-ganha. O que está certo esse cara, na minha opinião? O jogador de futebol vai falar a mesma coisa? Sim, sim, sim. Mas eu acho que foi um ganha-ganha. Porque o skate, que sempre viveu muito bem sem as Olimpíadas, tinha um próprio mercado. Conseguiria, ia estar aí, e esse mercado está aí. O Bob, por exemplo, fez a carreira que fez, né, a gente já citou o Bob, nem sinal de Olimpíada. Ah, Sandro Dias. Sandro Dias, o Sandro Dias é diretor, inclusive, da Confederação. Então, assim, o Sandro Dias, inclusive, vai correr semana que vem. O Sandro Dias resolveu correr, a gente conseguiu uma vaga para ele e vai correr. Mas, assim, o skate sempre viveu fora. Só que com a entrada da Olimpíada, a gente conseguiu uma visibilidade fora da bolha. Isso é importante para o skate. E eu acho que é uma coisa que foi legal, pessoas que não acompanhavam abraçaram personagens, né? Tipo, raiz, taquete, enfim. Exato. Isso eu acho que é importante. Que o skate continuou. Então, tem espaço para o skate core, para aquele cara de rua, para aquele cara da cultura, do lifestyle, mas tem espaço para o skate competitivo. Então, eu acho que foi um ganha-ganha. Porque trouxe essa visibilidade para a gente e, ao mesmo tempo, deu a maior audiência online das Olimpíadas. Do resto, eu não sei, mas online, seguramente, foi do skate. Ah, e também deu três medalhas para o Brasil, assim. Ah, para a gente foi. Eu falo assim, que, por exemplo, para a galera que assistiu, foi, tipo, talvez um dos esportes que mais a galera ficou focada em ver e gostou. Isso é apaixonoso. Sim, eu estava lá, muita gente falou que lá era um outro cenário, porque não tinha torcida, bolha e tal. Mas, pô, eu falava para o pessoal do Brasil, falava, pô, todo mundo louco aqui. Não, eu cobri o Olimpíada da Globo aqui, no Jornal da Globo que eu fiz, cobrindo. E, porra, com certeza, assim, era uma das paradas que a gente mais ficava de olho, assim. Porque, não só, porque era uma diversão, né? Porque ele tem isso também, né? Toda volta é uma nota, então você está torcendo contra. Aí a galera falou, caramba, nunca vi gente torcendo contra para uma menina de 15 anos cair, tipo. Exatamente. Saca, e o brasileiro é muito disso, né? Mas era legal que, além desse aspecto nosso, né, de torcedor, mas chegava lá os caras se abraçando, pô. E a galera que maluca, que é rivalidade, né? Exato. Então, o skate ganhou o prêmio Fair Play da Olimpíada, né? As meninas do parque ganharam o prêmio. Então, assim, não foi uma coisa que foi planejada, forçada, é isso? Claro. Mas, assim, e aí a gente vive esse momento hoje excelente do skate, na pista, em visibilidade, em patrocínios. São os talentos, né? Mas um problema gigante político e burocrático, porque a WorldSkate continua forçando a fusão. Então, o Brasil já decidiu que não vai haver essa fusão. A gente, inclusive, tem uma assembleia, porque a gente convocou uma assembleia, que todo mundo decida, vote. É muito provável aqui, é a minha opinião, ainda, assembleia dia 10, mas é provável que a inclinação dos skatistas, das entidades, seja para não fusão. Inclusive, eu acho que a confederação do skate é a que os atletas têm mais voz, né, e votos, né, em relação às outras. Essa mudança, isso é uma coisa que, quando a gente entrou, né, eu e o Bob, a gente entrou, a gente tinha esses objetivos. E, graças a Deus, as entidades filiadas que a gente, eu não conhecia ninguém, que fui conhecendo no dia a dia, eles também entendiam isso, mas hoje, de forma muito prática, é sim a confederação no Brasil, onde os skatistas, no caso os atletas, têm a maior percentual de votos. Então, por exemplo, hoje, 51% do colégio eleitoral do skate é composto obrigatoriamente por skatistas. Ô, Duda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora que seria a entidade máxima, o órgão máximo, ele quer que todas as entidades, por exemplo, no Brasil, se torne uma só. O seu lado, eu entendi. O lado da, qual que é, do hockey, do hockey, eles pensam da mesma maneira? Eles não querem também? Ou eles estão a favor disso? Alguns atletas deles nos procuraram apoiando o movimento, porque, na verdade, o nosso problema não é com eles. Claro. O nosso problema é individual. É individual. Exatamente, exatamente. Uma coisa imposta de cima, né? Então, porque assim, o seu posicionamento é claro. Eu queria saber se o deles também é. Porque são vocês, são as duas entidades hoje no Brasil? São as que... As filiadas ao World Skate, sim. Sim, né? Então, assim, eles também se alinham com o pensamento de vocês ou não? Acho que não. Não. Acho que não. Porque o presidente, ao qual eu tenho uma relação boa, boa no sentido, não é meu amigo, mas a gente tem uma relação cordial, me procurou, porque ele também, ele está sobre o mesmo estatuto que eu, da World Skate, então ele procurou para a gente tentar, vamos ver como é que a gente vai conversar. Eu falei, putz, Moacir, desculpa, sendo muito claro contigo, mas não tem essa possibilidade do lado do skate. Então, eu não sei como politicamente ele está trabalhando lá, não sei, respeito o trabalho dele, mas não... Até porque ele tem o lado dele, ele tem o lado dele. Sim. Exato. Eu não sei como é que funciona. Agora, ele é filiado ao World Skate, com outro nome, há muito tempo. Mas assim, tem uma só de patins? Ou a World Skate também é de patins? A World Skate é de patins. São 12... Então, essas são as contradições que a gente vive hoje. Eu achei que assim, que tinha uma de skate, uma de patins e as duas eram da... Não existia de skate, né? É uma só, com 12... É uma só com 12 modalidades. Entendi. Só o skate é olímpico. Ah, tá. Só o skate é olímpico. Entendi. E aí, tem uma questão, inclusive, de grana. Financeira, lógico. Tem de representatividade, mas tem de grana também, óbvio. Óbvio. O patrocinador, o World é diferente. Exato. Mas... Essa é a questão que eu, particularmente, me senti um pouquinho traído, é uma palavra forte, mas acho que é traído. Desrespeitado, talvez. É traído, eu acho, porque assim, a gente sempre teve um excelente relacionamento com o World Skate. Porque eles prometeram muito claramente a independência. Só que de uma hora pra outra, houve uma autoração estatutária. E aí, eles disseram, não, mas a gente é democrático, a gente pôs pra votação. Aí vou dar números aqui que são reais, tá? Não é? Pô, tu tá chutando, não. Nem tô exagerando. É número real. Na Assembleia da World Skate, as federações de hóquei e patins, as de roller e esportes, elas têm 678 votos, tá? 678. Certo. 678 votos. As de skate têm 11. Porra. Então, a gente não aprova nada. Sacanagem. Se amanhã eles quiserem mudar de skate, o nome agora é pra Flow Esporte Clube, eles aprovam e a partir de amanhã eu tenho que chamar o skate de Flow Esporte Clube. Então assim, não existe... Não tem voz. Entendi. Então assim... O que os caras decidem, eles impõem, né? A gente passou por um absurdo agora no sul-americano, no Paraguai, foi em outubro. Outubro, acho. Em Assunção, né? Assunção. Sim. Acabado bem organizada, pista boa, até aí sem problema nenhum. Só que o diretor da prova não era do skate. Não era do skate. Ele simplesmente proibiu os skatistas de passar na pista entre uma manobra e outra. Não sei o quanto que vocês já viram no campeonato de skate, mas é muito natural e é da cultura do skate que agora é a vez do Ale fazer a manobra dele. Todo mundo respeita, claro, não entra na pista. Ele acabou a manobra dele, todo mundo da gente vai lá, passa pra se manter focado, se manter aquecido, enquanto espera sair a nota dele, porque naturalmente demora dois, três minutos. É, eles vão até rodinha, né? Eles gostam de deixar pra rodinha continuar... Eles gostam de se manter ativos, porque se você... Na adrenalina ali da prova. São oito, normalmente, numa bateria. Você demora. Se você não fizer nada, você vai ficar aí 20 minutos parado, 20, 25 minutos parado. Então é natural. E é um esporte que precisa disso, né? De estar... Afinal, o diretor... A confiança tem que estar lá em cima, né? Sim, confiança. E muitas vezes, cara, eles vão sentindo... E isso vale pra todo mundo, não é pra A ou B, né? É pra todos que estão na competição. Mas se você foi, acabou, a hora que você terminou a sua manobra, a sua volta, naturalmente, você pegou teu skate, acabou, recebeu o aplauso, todo mundo já vai. Pra isso, pra manter aquecido... Aí o cara, o locutor anunciando que era contra, que não pode, é tirar ponto. Falei, como é que tira ponto no skate, né? Não entendi como é que tira ponto. Aí eu fui perguntar. Anunciando um negócio que nem no regulamento devia estar. Não, não, na semifinal não teve. Teve na final. Que doideira. E aí eu fui lá... Não, não, é porque fica feio na TV. Falei, feio na TV? É, não, não, é outra coisa. É uma vantagem que quem... Falei, desculpa, meu amigo. Não, mas por que que eu falei? Não, os brasileiros não vão fazer. Regra não vão fazer. Tá tudo certo. Só que isso não é skate. Então, assim, a gente tem passado por situações como essas que estão cada vez mais tirando a característica do skatista e do skate em competir. Esse é o perigo maior que, assim, algumas pessoas... Porque fica... Briga política, briga por poder. Não, não é. Não dá pra brigar por poder 11 contra 678. Não tem briga de poder isso. É simplesmente briga por sobrevivência. E o skate precisa... Tá se unindo. O Bob lançou uma campanha semana passada porque ele começou a entender o que tá acontecendo. Porque ele fez muito parte da confederação. Hoje ele participa até do conselho consultivo. Então, em alguns assuntos, eu uso esse conselho pra me orientar, pra me ajudar nas decisões. E aí, ele fez essa campanha. Na semana passada lançou. E, graças a Deus, tá espalhando pelo mundo a campanha. Porque o nosso objetivo não é nem contra o World Skate. Mas é o fato de como ela quer tocar o skate. E se continuar assim... Que eles caiam na real. Essa que é a pedida. Não é... Não houve de nenhuma parte até agora. Ah, não. Não quero mais a World Skate. Não dá. Até porque você tem uma federação internacional. Tem uma série de burocracias que o skate vai demorar tempo pra fazer. Não vai ser assim. A questão não é... Criado zero, né? A questão não é uma birra infantil. Olha, não quero mais a World Skate. Não gosto mais de você. Não é isso. Só que é o seguinte. Daqui a pouco, a gente vai estar falando de uma outra competição que não é de skate. Esse é o principal problema que a gente vive hoje em relação ao World Skate. Por isso, no merger. A gente vai bater o pé. E o Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma das potências do mundo. Mas, estruturalmente, como confederação... Eu falo aqui, não em benefício próprio, porque eu tenho um grupo grande de diretoria, de entidades. É disparada a entidade mais organizada mundialmente. Inclusive, mais organizada que o World Skate. Era um prêmio do Sol do Esporte, não foi isso? Sim, ganhamos um prêmio de governança. Isso que me anima demais, por causa de transparência, por causa de como gerir a coisa. Se você entrar no nosso site hoje lá, estão absolutamente todas as despesas lá. Não são aquelas obrigadas por lei. Estão todas as despesas no nosso site. Isso é uma coisa que a gente faz. Mas, especificamente em questão, se o Brasil cair, se a gente sucumbir, o skate é mundial. Duda, você falou rapidamente aqui, questão com o COBE. A gente teve aí uma mudança, até no Ministério, que virou secretaria durante um tempo, agora está voltando a ter Ministério. Tem uma ex-atleta super conhecida na Moza. Nessa questão específica com o World Skate, voltando a falar do que a gente estava falando no início. Como que o COBE está atuando nessa parte? E talvez até se não seria o caso também de acionar o Ministério para um apoio e tal? E se vocês têm conversas para também conseguir botar o skate em evidência também no plano de governo federal? Bom, vamos lá. Primeiro, falar do Ministério. Sim, a gente já procurou o Ministério, a gente está tentando uma agenda com a ministra, com a equipe dela, para poder dividir a situação, explicar a situação que está acontecendo. Basicamente, aquilo que a gente vem falando hoje. Para entender como o Ministério do Esporte, que aliás é um ganho, ter um Ministério do Esporte, pode nos ajudar nessa questão. Porque, de forma muito prática, isso impacta direto no Brasil. Os Estados Unidos também vai impactar. No Japão, um pouco menos. Porque o Japão... A federação dele já nasceu meio que fundida. E parece, eu não tenho essa informação, mas parece que eles convivem bem lá. Mas nos Estados Unidos eles vão ter esse problema. Porque eles estão falando do Nair de Arruston. A hora que você virar para o Nair de e falar, olha, a partir de agora a tua federação é de patins, seguramente ele não vai reagir bem a essa informação. E vai reconhecer, né? Talvez do mundo. Exatamente. Então, assim... Então, a gente já fez o contato. A gente só está esperando também... Porque agora a gente está no meio do Mundial, né? Que vai acontecer agora nos Emirados Árabes. E a ideia é que ainda em fevereiro a gente tente uma agenda, depender, obviamente, da agenda da ministra, para ver se a gente consegue bater um papo, explicar para ela e ver como ela consegue... Ou como o governo consegue nos ajudar nessa questão. Em relação ao COBE, cara, é com muita tristeza que eu te digo que o COBE não nos apoiou muito pelo contrário. Caramba! É. Não nos apoiou em nenhum momento. Contrariando o estatuto, contrariando a forma dele existir, né? Porque o COBE existe para proteger o esporte olímpico brasileiro, né? Verdade. Defender os interesses do Brasil, né? Do esporte brasileiro. E nessa questão, a WorldSkate me suspendeu, porque disse que eu ofendi... São três acusações, basicamente. Não cumpri um contrato. Não existe contrato assinado, então não tem como eu não cumprir um contrato assinado. Que eu ofendi a entidade através de declarações de terceiros. Então, basicamente, eles têm uma foto minha. Eu sou muito amigo do Alexandre, não sei o quê. O Alexandre... O cara não gosta de mim e eu... Não, mas aí você detonou a WorldSkate... Ah, entendi. Mas é porque você é amigo dele. Mas como... Porque você tirou uma foto junto... Não, não é só foto, né? Entendi. Porque, na verdade, foi a questão da não realização do Mundial no Brasil, que teve uma briga. O STU, que é a empresa brasileira, se pronunciou muito duro contra a WorldSkate. Na verdade, é bom ressaltar que o STU respondeu uma carta da WorldSkate, ele não saiu do nada, né? E jogou duro com a WorldSkate. E a WorldSkate disse que, como o STU falou mal dela, a culpa é da confederação. Então, o presidente é o Duda, o Duda está suspenso. Porque o STU não... É, surreal. E aí a gente esperava que o COBE fosse nos dar guarida, né? E eu liguei pessoalmente o presidente. Ele falou, não, situação jurídica, o meu jurídico está vendo e tal. E, surpreendentemente, acho que uns cinco, seis dias depois, depois de tanta insistência, pedido para o COBE se posicionar, o COBE disse que a suspensão, ele tinha que seguir a suspensão. Mas a justificativa por escrito do COBE, ela foi baseada, inclusive, no item da Lei Pelé. No parágrafo primeiro, se eu estiver errado, mas acho que no parágrafo primeiro que está na carta. Só que o parágrafo primeiro diz de práticas esportivas, não no ambiente administrativo, não da relação com a confederação. Então, assim, é uma carta confusa, estranhamente, até pela capacidade do advogado do COBE, muito mal redigida, mas é a decisão do COBE. Aí você vai olhar o estatuto do COBE. Em nenhum momento o estatuto do COBE dá o poder para o COBE afastar um presidente de entidade, um membro da Assembleia do COBE. E nenhum, não está escrito no estatuto. Então, o COBE, a relação está estranha, está estranha, completamente estranha, porque é onde a gente deveria encontrar, no mínimo, um ouvido e falar, vamos resolver juntos, temos um problema. O COBE, sinceramente, não sei o motivo, imagino alguns, mas não sei o motivo, não posso te afirmar o motivo, o COBE seguiu essa punição, essa suspensão da Federação Internacional. Então, o COBE meio que acatou a suspensão vinda da World Skate, é isso? Exatamente, sendo que o COBE não é ligado à World Skate. É a mesma coisa da World Skate mandar uma carta hoje para o Floor e dizer, o Alexandre está suspenso. Aí o Fou falou, é realmente, é o World Skate. Eles mandaram. Não tem sentido estatutário, não tem sentido jurídico, mas aí é um pouco daquilo que a gente está falando, dos resquícios autoritários, da velha política, daquela coisa de que aqui quem manda sou eu, não gostar muito da democracia, é uma coisa que está mudando, graças a Deus, os dirigentes esportivos hoje têm uma geração nova. Pois é, né? Não, tem uma geração nova, e quando eu digo geração nova, não só de idade, mas de novos presidentes que já não toleram mais isso e já querem essa discussão muito mais aberta. E curioso, né, Duda, porque eu acompanhei o esporte olímpico de perto nos últimos, sei lá, 10 anos, e eles justamente valorizam justamente essas novas entidades. Por exemplo, falavam muito bem da Confederação Brasileira de Rugby, que tinha lá uma puta de uma gestão, não sei o que lá. Aí vem uma entidade também mais moderna, que está promovendo o esporte e ganhou medalha, isso que contribuiu para as metas esportivas do próprio COBE e vai lá no apoio ao trabalho de vocês, né? É curioso, né? É, até quando eu vi essa matéria, eu achei que era ele que tinha falado. E aí é mais fácil que se você falou alguma coisa, eles te punirem, beleza, pô, você falou, mas vem de um terceiro para... Mas o que é engraçado, no caso da WorldSkate, quando eles nos disseram, ó, vocês estão sendo investigados, eu falei, ó, tudo bem, respeito a entidade, respeito a instituição, faz o povo para mim, manda para mim o print, a acusação... A fala, né? A fala, para eu poder, na pior das hipóteses, pedir desculpas se eu errei. Não, não, você sabe o que você fez? Caraca! No processo todo, que tem lá, acho que, 191 e tantas páginas, não tem um print de um post mesmo de uma fala. O time do Roller Sports. Ah, o 678 carinhas lá. É, na verdade, é um comitê executivo, eu fui julgado por seis pessoas. Eu não vou saber de cor, mas o ok, inline, não sei o quê, ok, não sei o quê, patins, não sei o quê, patins, não sei o quê. Óbvio que é alguém que levanta a voz. E quando eu digo alguém, não é o Duda, pessoa física, é a CBSK, né? Porque não é uma coisa minha, pessoal. É uma coisa do grupo, da entidade. Foi isso. E voltando para o COBE, o mais estranho de tudo isso é o absurdo estatutário do cara tratar uma entidade como o COBE, da importância do COBE, e do momento que o COBE está tentando recuperar a sua credibilidade por conta de histórias passadas, que ao mesmo tempo boa parte dessa diretoria viveu essa história passada também, isso é importante lembrar. O Paulo Wanderlei era vice do Nusman, né? Exato. E a gente vê o seguinte, até insulta um pouquinho o bom senso dos outros e a inteligência dos outros, quando ele manda para a imprensa uma carta dizendo que não se trata de revanchismo político porque duas outras entidades tiveram o mesmo procedimento. Não vou citar aqui as entidades porque eu não quero personalizar a discussão, mas é importante citar que esses dois casos que ele citou na carta ali, um foi julgado pelo Conselho de Ética do COBE, ou seja, teve um procedimento interno, seguiu o estatuto. Foram 11 meses de investigação, eu não estou fazendo juízo se foi certo ou errado, mas teve um processo. O outro foi a justiça, a justiça determinou. Ou esse presidente tem que sair, X. Justiça você não discute, você cumpre. O meu em cinco dias, um e-mail que ele recebeu, ele afastou. Que na verdade, não tem nem poder para isso. O estatuto do COBE diz isso, o estatuto da World Skate diz isso. E você segue trabalhando. Eu sigo trabalhando porque a única pessoa, a única pessoa não, quem pode me afastar é a justiça, se amanhã vier uma decisão judicial, você não é mais presidente, ponto um, ou a minha assembleia. O que eu fiz? Eu chamei uma assembleia. Dia 10 de fevereiro, vou fazer uma assembleia com todo mundo e dizer, gente, temos esse problema, todo mundo está acompanhando, o que a gente faz? Eu fico ou eu saio? Porque aí a assembleia é legítima para dizer se eu fico ou se eu não saio. E são pessoas do próprio esporte. Quem me elegeu, quem me elegeu. E aí eu não estou falando, de novo, você pode gostar de mim, não gostar de mim. Mas assim, eu acho que a principal lição de tudo isso é que os dirigentes esportivos, eles têm que parar de tratar a entidade como sua empresa. Na minha empresa eu faço o que eu quero. Mando embora, contrato, pago, não pago. É uma decisão minha. Na entidade eu tenho um estatuto que eu posso concordar ou discordar, posso achar ele bom ou ele ruim. Mas eu sou eleito presidente para seguir aquele estatuto. Quando as pessoas votam em mim, quando essa diretoria do COBE foi eleita, era para seguir o estatuto dela. Não porque ele acordou. Não gosto do Duda. Direito dele. Direito dele, total. Vou afastá-lo. E o pior de tudo é a forma como se foi feito. Ele afastou um membro da assembleia, um presidente eleito, legitimamente eleito. Ele afastou numa canetada. Mas isso aí vai resolver para frente. Não é uma preocupação minha como amante do esporte. É uma preocupação minha como quem vive o esporte olímpico hoje 24 horas por dia. É uma preocupação minha justamente por ter entendido que esses momentos ditatoriais, autoritarismo já tinham que ter passado, mas infelizmente continuam. Mas eu acho que a própria assembleia do COBE vai saber resolver. Não a minha questão. A minha questão vai se resolver. Mas resolver essa questão do esporte e mudar um pouquinho que essas coisas da velha política... A mentalidade, né? A mentalidade arcaica. Como as coisas são geridas. Essa é aquilo que a gente está falando, né? De tratar o skate, o campeonato júnior do skate. Não, é estranho. Você tem um contato próximo com os skatistas aí também? Tem. Tanto o Bob quanto o... É isso que eu ia perguntar, né? Cartola geralmente é a figura que o pessoal adora cacapedra, né? Eu não sou unanimidade. Estou longe de ser unanimidade. Mas tenho sim. Tenho sim. Legal. Eu queria saber se eles comentam com você também a respeito de toda essa repercussão que dá, né? Porque é claro que você, como o nome principal da confederação, você sempre vai ser o alvo de tudo. Porque você é o cara que... Que assina e que suporta a voz, né? Como é que essa galera... Toda a galera do skate, incluindo os caras maiores do ramo, como é que eles estão recebendo isso? Como é que eles estão tratando? Eles comentam com você, Al? Comentam nas redes sociais? Como é que eles estão vendo essa situação aí? Ó, Cross, eu vou te falar. Esse é um... É legal esse assunto porque, assim, eu não sou unânime. É? Porque eu fui trazido pelo Bob. Hoje, já tenho a minha trajetória, mas o meu aval lá atrás era o Bob. Foi muito cobrado e muito questionado por não ter um passado ligado ao skate. E eu sempre brincava, cara, eu não vim pra ser técnico da seleção, eu não vim pra andar de skate, eu vim pra cuidar da parte política, burocrática e administrativa da confederação, que é o que eu faço. Nesse caso específico, cara, eu acho que eu consegui quase a unanimidade. Então, porque de forma muito prática, né? Essa não é uma briga do Duda. Se não o Duda que tá lá, mas era o João, ou se fosse o Bob, ou o Sandro, que é hoje a diretor da entidade também, se for qualquer nome de skatista, o problema seria o mesmo. Porque tá no Estatuto da World Skate que você é obrigado a se fundir. Então não é porque é o Duda. Eu não tô levantando uma voz porque eu vou perder ou eu vou ganhar. Até porque se você sair, por exemplo, vai continuar o mesmo problema. Exatamente. Então, por isso, assim, é uma coisa que eu falo muito, assim, o skatista precisa falar. Quem não falar... Exato. Esse é o ponto. Quem não falar, o skatista que não se pronunciar, é um direito dele, ele tá tudo bem. Mas ele tem que saber que ele tá apunhando patins. Ele tem que saber que ele tá apunhando o walking. Porque hoje, o skate se encontrou numa situação, e o meu objetivo aqui não é apontar culpados, eu tenho a tranquilidade que não estava nessa negociação toda, nessa questão de olímpico ou no olímpico, mas o skatista, principalmente esses que têm aspiração olímpica, ou aquele que gosta do skate e que não quer o skate ligado a outra entidade, se ele não falar, ele já se posicionou. Então o skatista precisa se posicionar. Tá acontecendo isso aos poucos, foi uma coisa que a gente não quis também levantar muito, porque a gente tá numa semana do Mundial, não dá pra ficar ligando pro cara e falar, você não vai se posicionar? Não vou fazer isso. Mas quando eles voltarem do Mundial, vou chamá-los todos e falar, gente, a situação é essa, fiquem à vontade, se posicionem. Quem não se posicionar, já tá se posicionando a favor do patins. Certo.